Olá, meus amores! Hoje eu venho trazendo mais um remédio caseiro para você que está sofrendo com HPV, você que está com cistos, você que está com nódulos, tumores, feridas no corpo, você que tem câncer no útero, é um excelente chá para você. E é muito fácil de fazer, é fácil de você encontrar, você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Hoje eu estou falando dessa árvore aqui, para você que não conhece, ela chama barbatimão, da marve enorme, quem sabe você tem aí no seu quintal, na sua casa, na casa dos vizinhos, ela cresce bastante. E o nome científico dela é este aqui. Se você tiver, é só você pegar uma casca da árvore e fazer o seu chá, conforme eu vou te ensinar aqui agora. Se você não tiver, você compra então em lojas de produtos naturais, ok? Para fazer o nosso chá, você vai precisar de colocar um litro de água para ferver. Um litro de água. Você colocou um litro de água para ferver, para fazer o seu chá, coloque então 25 gramas da casca de barbatimão. Barbatimão é bem pesado. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa, para dar aí os 25 gramas. Tem que ajudar aqui, duas colheres de sopa, ou 25 gramas. Deixe ferver. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que ferver os 10 minutos, você pode desligar o fogo do seu fogão, tampar e deixar esfriar. Deixe esfriar pelo menos 15, 20 minutinhos, para você poder tomar a sua primeira dose. Então daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouco, você já pode tomar a sua primeira dose. Você ferver um litro durante 10 minutos. Isso quer dizer que você não tem mais um litro de chá. 10 minutos, você deve ter aqui uns 750, 800 e meio de chá. O que você vai fazer? Você vai dividir essa quantidade em 3 doses iguais. Para você tomar uma da parte da manhã, pode ser após o café da manhã, não precisa ser jejum. Outra após o almoço e a outra após o jantar. Pode passar e ser de uma hora, uma hora e meia, não precisa ser em seguida não. Tá bom? Então, você pode tomar o chá de barbatimão 3 vezes ao dia, durante 7 dias seguidos. Pode tomar 3 vezes ao dia. Completou 7 dias, no 8º dia você já passa a tomar 2 doses ao dia, de 12 em 12 horas. Depois que você fizer isso, passou por 12 em 12 horas no 8º dia, você pode ficar até 30 dias. Continuando de 12 em 12 horas. E depois que fechar os 30 dias do tratamento, você já está tomando o barbatimão e você resolve querer continuar, você pode continuar, mas com uma dose só ao dia. Você escolhe ou depois do almoço ou depois do jantar. Tá bom? Primeiro 7 dias, 3 vezes ao dia. No 8º dia, em diante até o 30, até fechar o 30, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. E depois dos 30 dias, se quiser manter, 1 vez ao dia. Ok? Então, tá aí a minha dica de hoje pra você. Com certeza o resultado vai ser excelente no seu corpo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, o remédio de hoje. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje venho trazendo uma receita de um remédio, atendendo a pedido de 3 pessoas. Olavo me pediu porque está sofrendo muito com hemorroidas. É um excelente chá pra tratar de hemorroidas. O André também me pediu porque está com tumor no pâncreas. E pede um chá. Então, estou trazendo esse chá também que é excelente pra você. Pois ele reduz o tumor em até 70%. Já é comprovado. Então, vale a pena você colocar na sua dieta este chá. Continue com o seu tratamento normal e tome esse chá 3 vezes ao dia, do jeito que vou ensinar aqui no decorrer do vídeo. Ok? A Helena também está pedindo porque ela está sofrendo com diabetes do tipo 2. Então, este chá aqui, Helena, é indicado pra você. Helena Gonçalves, você mesmo me pediu um remédio natural para diabetes. Além de suco que eu tenho, que é este aqui no canal, que é um excelente remédio pra regular a glicose. Em 7 dias, coloca a sua glicose normal. Eu vou te indicar este chá também, tá bom? Porque além dele curar o pâncreas, né? Fazer o pâncreas produzir insulina, cura de tumores, ele regula a sua glicose. Ok? Então, atendendo a esses 3 pedidos hoje, eu venho trazendo este chá. Mas este remédio natural também, ele age como um antibiótico. Ele é um excelente remédio para combater bactérias, vírus. Você também que está com HIV, é um excelente remédio pra te ajudar aí. Pode colocar no seu dia a dia. Você também que está com o corpo inflamado, inflamações, machucado, varízes inflamadas, úlceras varicosas. Então, é um excelente remédio natural, pois também é um anti-inflamatório natural. Além de ser antiviral, antibiótico, anti-inflamatório, também é pactericida. Então, é excelente pra vocês. Tá bom? Então, você que está precisando aí de um remédio natural pra regular a glicose, pra combater tumores, tá aqui este chá. Hoje estou falando de melão de São Caetano. Eu tenho já uma receita no canal falando sobre ele. Mas hoje estou falando especificamente para estes casos que acabei de falar. Vou te ensinar agora como você vai fazer o seu chá. E também no decorrer do vídeo vou falar mais o que esse chá pode combater. Ok? Então, você vai colocar no seu fogão um litro de água pra ferver. Se o seu melão de São Caetano estiver verde, você já vai colocar junto com a água pra ferver, tá bom? Aí você vai deixar ferver por 10 minutos. Agora, se forem desidratados igual o meu, então coloque a água pra ferver. Faça como eu vou fazer agora. Deixe ferver. E quando estiver fervendo, é que nós vamos colocar a erva, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto. Vou ligar aqui, deixar ferver e daqui a pouquinho eu volto. A água já está fervendo. Se estiver com a erva verde, deixe ferver por 10 minutos. Aí depois de 10 minutos você vai apagar o fogo, tá bom? No meu caso aqui, eu já vou desligar o fogo e vou colocar a erva porque a erva está desidratada. Então, desidratadas, você vai colocar 20 gramas ou 3 colheres de sopa bem cheia, tá bom? Que é a mesma coisa aqui no caso da erva de um melão de São Caetano. São 3 colheres de sopa bem cheia ou 20 gramas, tá bom? Agora é só você misturar. Aí tampa e deixa esfriar. Enquanto o nosso chá está esfriando, eu quero falar sobre outras indicações desse chá. Ele é excelente também para combater catarata. Então, se você está com catarata, é um remédio para você. Se você está sofrendo com gastrite, também é um remédio para você. Se você está com inflamação no útero, está também com ferida na perna, elizipela ou feridas no corpo. É um excelente remédio para você. Ele também combate cólicas abdominais, combate febre, dores de ouvido, vermes, reumatismo. É um excelente remédio natural. Então, coloca aí no seu dia a dia, melão de São Caetano, ok? Você vai pegar essa medida e vai dividir por 3 doses no dia. Não vai guardar na geladeira para o outro dia não, tá bom? Você vai dividir em 3 doses. Você vai tomar uma dose após o café da manhã, a outra dose após o almoço e a outra dose após o jantar, tá? Divide, então, em 3 vezes ao dia. Esse é um litro em 3 vezes ao dia. Se você deixou ferver com ela verde, então nem vai ser mais um litro, porque ferveu 10 minutos, então vai dar a base de 250 ml em cada xícara, não tem problema. Divide em 3 doses ao dia. Uma vez após o café da manhã, uma vez após o almoço e uma vez após o jantar, ok? Este chá também é excelente para o fígado. Você que está com o fígado doente, remédio aqui natural para você, melão de São Caetano. Só quem não deve tomar esse chá são mulheres grávidas e crianças com menos de 2 anos. Acima de 2 anos, pode tomar 50 ml 3 vezes ao dia, tá bom? Mas com menos de 2 anos, não pode. E grávidas também, nem pensar. Ok? Esta, então, foi a minha dica de hoje para você. Chá de melão de São Caetano. E com certeza você vai ter excelente resultado na sua saúde. Ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.